E agora, pô, as duas filhas estão... Estou cansado. Reza, teve alguma coisa que aconteceu no nascimento das suas filhas que eu vi uma notícia e não li, e não tinha na notícia. Thierre revela a dificuldade... Ah, não, é porque elas ficaram 30 dias internados, cara. Foi uma gestação... Não, tudo bem, mas não aconteceu nada de... Cara, uma nasceu com 1,1kg e a outra com 1,6kg. Tudo bem, mas não acarretou em nada. Não, graças a Deus, não. Mas assim, poderia ter acarretado milhares de problemas, mas eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta certeza, tanta fé em Deus, que nada ia acontecer com nós. Mas eu tinha muita certeza, muita certeza. Mas deve ser uma pica, né? Não. Minha mulher, na época, a gente foi fazer um exame de seis meses aqui na Pera Natal da Barra. Eu fiz o exame, estava na sala de espera, demorou, 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 depois veio a médica e falou, ó, você não pode ir embora, não. Há seis meses. Há seis meses. Falei, puta que pariu, meu irmão, seis meses. Aí ela ia... Você não vai embora porque você vai parir? Você não pode ir embora porque você está com um problema, você vai ter que ficar no hospital, repouso máximo para tentar segurar as meninas o mais tempo possível na barriga. Só que com seis meses. Aí ela foi transferida para a Pera Natal de Laranjeiras, porque tem um doutor Jofre lá e a médica Cecília, obstetra da Andressa, atende na Pera Natal de Laranjeiras. E lá tinha... Lá tem uma das melhores UTEIs do Brasil de neonatal, que é o doutor Jofre. É um desses papas de UTEI de criança, né? E aí ela foi transferida à ambulância, eu fui de carro e tal. Ela ficou um mês ainda internada na Pera Natal de Laranjeiras. E aí chegou um momento que a médica falou, cara, agora a tua saúde é você e eu e as crianças. Então a gente vai ter que parir. Vai ter que parir. Com o risco de perder as crianças? Não, perder não. Mas assim, as crianças estavam bem, mas sete meses, final de seis meses ali, de seis para sete meses, tem muita coisa informação ainda. Principalmente vista, pulmão. E aí ela tomou, tipo, corticoide na véspera, para as crianças, naturalmente. E ela nasceu. A Rafaela nasceu com 1,1kg e a Nina com 1,6kg, cara. E eu fiquei 30 dias dentro de uma UTEI. 30 dias. Rica. É uma experiência que eu não, assim, que eu não desejo para ninguém. Porque as minhas, apesar da minha fé, apesar de eu ter certeza que nada ia acontecer, tinha muito risco de acontecer uma porrada de coisa, mas você acaba se envolvendo com as outras crianças, com os outros pais que estão ali. E sabe qual é a maioria dos problemas? Sabe qual é a maioria dos problemas? Parto humanizado. Parto em casa na água. Ah, parto não sei o quê. Ah, essa modinha de querer inventar parto, entendi. Aí dá merda e... Dá merda. Meu irmão, quer inventar parto, inventa no hospital. É, tu inventa com quem sabe, quer o médico, caralho. Cara, inventa no hospital. É. Cara, mas muitos problemas. Crianças que não sobreviveram. Crianças com sequelas inacreditáveis. Tudo pra fazer gracinha. Cara, não posso falar de gracinha, né? Cada um tem as suas... Não, acho que é, irmão. Você tem uma estrutura média. Não, não, exatamente. Anos de estudo pra fazer o negócio. Não, eu vou fazer do meu jeito. Porra, meu irmão. Meu irmão, o problema é que tu quer fazer. Eu super respeito. Agora, eu... Tá maluco, brother? Porra. Estamos em 2023, porra. Se eu tiver um problema... Se eu tiver um problema... Você acha que eu vou ligar pra minha tia no Zapa pra perguntar se ela dá... Cara, eu tô... As vezes eu tô em discussão de amigos, né? De amigas e tal. Aí rola esses papos, né? A gente vai ter filho... Cara, eu não quero nem... Cara, não fala comigo essas coisas, não, cara. Por experiência. É porque tu viu, né? Por experiência. Porque eu passei durante 30 dias numa UTI. Mas foi isso, sim. Elas não tiveram... Graças a Deus... Estão hoje sete anos super saudáveis. A única sequela mesmo são ser botafogueses. Ah, isso elas vão ter que... Isso não vai ter jeito.